Cê sabe essas coisas, cê sai caminhando aqui sozinho, de madrugada, com a mão no bolso Na rua E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ele estivesse na sua E aí finalmente você encontra o broto Que felicidade, que felicidade Você convida ela pra sentar, muito obrigada Gaston, uma cerveja, só tem chá Desce dois, desce mais amor A pede uma torção de batata frita Nós estamos juntos até lá aqui, e aqui me vendemos batata frita Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que todas as mulheres Aqui estivessem Duas Você não sou do enhabá Você não sou do enhabá Você não sou do Nhamma, você não sou do Nhamma Todo mundo dizia que a gente se parecia Um cheiro de tal igreja e coisa e tal E realmente a gente era, a gente era um casal Um casal sensacional Você não sou do Nhamma 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 Todo mundo diz que era lindo, tudo divino era maravilhoso Até debaixo d'água o nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Você não sou do Nhamma 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 Amor, o que que você tem? Você tá tão nervoso Eu tava nervoso Nada, 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 nada Foi despeza dessa tática Dessa maneira sim, na patica Eu tava nervoso O nosso amor é modéstia da sincronica E nós se perde na bomba tonica Você não sou do Nhamma 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 Você não sou do Nhamma